Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje temos aqui a honra de estar com o Bruno Cobb. A gente vai falar aqui sobre RPG e arte marcial. São dois assuntos que eu gosto bastante. RPG eu não jogo faz muito tempo, né? Essa é a realidade. Mas de qualquer maneira, recentemente eu ouvi o episódio do Café com Dungeon, que o Cobb participou lá com o Balb. E falaram justamente sobre esse assunto, né? E aí, felizmente, eu conversei com o Cobb lá no Twitter e ele aceitou vir aqui bater esse papo. E aí, Cobb, tudo bem? É muito prazer, primeiramente, né? Primeira vez que a gente está se falando, assim, pelo menos por áudio. E muito obrigado aí por ter aceitado participar desse bate-papo aí. Eu que agradeço de participar aqui do Budocast. É uma honra também pra mim estar por aqui. Me imaginem aqui fazendo palma aberta com palma fechada e uma reverência aos artistas marciais, aos admiradores que escutam o podcast aqui. Eu já escutava o podcast antes de saber que o Gustavo jogava RPG. E aí a gente acabou conversando pelo Twitter e tal. Ele contou que ouviu o café e aí juntou uma coisa com a outra e a gente resolveu gravar um episódio aqui, que eu acho que vai dar bastante... São dois assuntos bem legais e que a gente vai se divertir muito conversando deles. E assim, mesmo que você talvez não saiba direito que é RPG, talvez tenha algum tipo de preconceito, sei lá, com o assunto, mas que é da arte marcial, fica aí que, na pauta, pelo menos, que a gente combinou aqui, eu acho que dá pra fazer muitos links interessantes aí da arte marcial com o RPG. Pra começar, antes de a gente entrar nesse assunto, quem é Bruno Cobb? Cara... Assim, isso a gente já tá entrando quase que numa questão de RPG, né? Que é criar o background do personagem, né? É. Eu vou falar pra galera que tá pensando em desligar o podcast que você já... Se você pratica artes marciais, você já joga RPG, você só não sabe ainda. Porque você faz catar, você faz catir, alguma coisa do tipo, você faz. Então, algum tipo de RPG, você já joga, que não deixa de ser um faz de conta, né? Então, cara, o Bruno Cobb... O Bruno Cobb é um... Eu sou formado designer, na verdade. Trabalho na área de comunicação há bastante tempo. Trabalhei com marketing, agora trabalhando na arte de UX. Sou profissional dessa área e também sou professor. Também dou aulas, né? Sou consultor de professor. E, além disso, sou jogador de RPG desde 1993. Então, eu jogo RPG há muito tempo, né? Me envolvi, inclusive, profissionalmente no mercado de RPG brasileiro e internacional. Fiz eventos. Tive a primeira equipe... A primeira agência especializada em promotores de jogo de RPG, que foi a Holy Players. Liderei a Holy Players por sete anos. Foi a primeira do mundo, né? A primeira equipe de narradores de RPG profissionais do mundo. Então, é uma coisa que faz muito parte da minha vida. Vocês não estão vendo a minha estante aqui atrás, né? Sei lá, dois terços da minha estante RPG. Meus amigos jogam... Eu jogo com a família, eu jogo com os amigos. É uma coisa que está no meu DNA. Talvez tanto quanto as artes marciais. Também pratico desde muito pequeno, desde antes do RPG até. Comecei no Karatê, Shotokan. Pratiquei Shotokan com o pessoal da Gaviões. Um abraço para a galera da Academia Gaviões. Fui até a faixa verde do Shotokan. E aí, me apaixonei pela capoeira. Aí, treinei capoeira com a galera do Cordão de Ouro. Um abraço também para a galera da Cordão de Ouro. Com o Mestre Fassuna, saudoso. E até o Cordão Amarelo também da capoeira. Depois, descobri o Kung Fu. E aí, por lá, fiquei. Desde então, treino Kung Fu. Treinei com a galera da família do Tigre. Bastante tempo. Depois, comecei a treinar com o pessoal da Pro S. Um abraço para o Semil. O Suluco. Um abraço para o Gil. Giannis. Meu Sirrim. E... Estão com eles até hoje. Na luta. E assim, se você tivesse que descrever para alguém que... Assim, não tem a menor ideia do que que é RPG. Como é que se explica o que que é RPG? Cara, o RPG é a desculpa que a gente usa para continuar brincando de faz de conta depois de grande, né? Essencialmente, é um jogo muito parecido com faz de conta. Que mistura um pouco de teatro com board game. Mas a melhor forma de explicar o que é RPG é jogando mesmo, tá? E agora tem muitas mesas online. É muito fácil você digitar na internet. Você assistir as pessoas jogando. Tem um influenciador famoso aqui no Brasil, o Cellbit. Que está tendo uma mesa de RPG aberta. O Jovem Nerd tem o Nerdcast. Que é um audiodrama de RPG. Muito famoso também. Tem o Stranger Things, né? Quem assistiu o Stranger Things viu as crianças jogando nos episódios lá. Essencialmente, você cria um personagem, né? Cada jogador vai criar um personagem. E vai ter uma pessoa que faz um papel especial. Que é um narrador. Ele, na verdade, não tem personagem, né? Ele vai apresentar os desafios. E arbitrar o jogo. Arbitrar as regras. E aí as pessoas vão dizendo que o narrador traz uma cena, né? E aí as pessoas dizem que elas querem que os personagens delas façam. Aí rolam-se dados. O narrador vê se dá certo ou se não dá. E com isso vai se desenrolando uma história. E é uma história que não tem roteiro, na verdade. É completamente feita ali, né? Colaborativamente. Assim como as nossas lutas, né? Não tem roteiro. Os nossos chiais não têm roteiro. Os RPG também não têm. Mas no final das contas tem parâmetros, né? Sobre os quais a gente pode construir. Então ele é um jogo narrativo. É colaborativo. Exercita muito a imaginação. Exercita muito o trabalho de equipe. Exercita muito autoconhecimento. Eu tenho um texto no LinkedIn que eu postei uma vez com 10 soft skills para praticar jogando RPG. Que demonstra que é um passatempo bem interessante. Ainda mais agora nos nossos tempos em que as soft skills estão tão em moda, né? É verdade. Mas o RPG, assim... Que eu saiba, assim... Eu entendo mais de história de arte marcial do que RPG, vou ser bem sincero. Mas que eu saiba, o RPG começou de wargames, né? Na verdade, de simulações de batalha. Passando para uma ideia de um duelo individual ali. E isso foi se modificando, se construindo, se tornando mais complexo. Ainda inicialmente uma coisa ali muito... Como é que eu posso dizer? Você reclusa os europeus e tal. Vai se expandindo, né? Por muito tempo a gente tem os RPGs ainda com aquela... Que eu imagino que seja a imagem mental que muita gente teria quando ouve o termo RPG. Que é um caverna do dragão. Um cenário mais ou menos desse, né? Mas o RPG vai se expandindo. Quando ele se expande, ele vai se abrindo para muitas, inúmeras possibilidades, né? Então hoje existe uma infinidade de tipos de sistemas e de cenários de RPG para vários gostos, para várias possibilidades narrativas, interpretativas. Porque, claro, né? Se não fosse assim, ficaria muito... Como é que eu posso dizer? Exclusivo a um tipo único de história a ser contada, né? Mas como é que se der para dar uma introdução mais ou menos para a galera? Como é que é isso? Eu estou no caminho certo? É isso aí, é isso aí. Nasceu há cerca de 50, 60 anos atrás, né? Tem bastante polêmica em cima do surgimento do RPG. Quem é o pai, quem é a mãe. Mas, originalmente, ele vem dos jogos de guerra, né? O pessoal que era militar ou ex-militar, militar aposentado, jogavam os War Games. Era aquelas mesonas cheias de miniaturas de chumbo, né? O pessoal ia simulando dois embates, né? De dois grandes exércitos e tal. Isso era muito comum lá na Europa, era muito comum nos Estados Unidos, né? Eu estou falando aí do final da década de 60, início da década de 70. Eles têm uma cultura de jogos de tabuleiro lá muito forte por causa do inverno deles, que é muito intenso, né? Então, eles tinham esses jogos de guerra, né? Os War Games. E nos War Games você controlava um exército. Você não controlava um personagem. E aí, algumas pessoas começaram a se perguntar isso. Falaram, mas o que será que acontece se a gente jogar só com destacamento? Cada um com destacamento. Aí foram jogando só com destacamento. E eram batalhas épicas, né? Então, as batalhas do Napoleão, as batalhas da Guerra Civil Espanhola, as batalhas de libertação lá dos Estados Unidos e tal. Os caras tinham essas batalhas históricas. E nessa mesma época, vocês vão se lembrar que tem um cara que lança um livro muito famoso. O Tolkien lança os livros dele. Fica muito famoso, estoura. E alguns desses caras que gostavam de simular batalhas históricas começam a se perguntar como seria jogar as batalhas daqueles livros, né? Do Senhor dos Anéis. E mais do que jogar as batalhas daqueles livros, como seria jogar algo parecido com o que é o Senhor dos Anéis, né? Que é uma história de uma viagem, né? Eles vão viajando ali pelo mundo e tal. E já tinham alguns outros jogos, né? O Outdoor Survival, por exemplo, era um jogo que tinha na época que era um jogo de viagem e tal. E eles foram misturando os War Games com os Tabletop Games, né? Que é o que a gente chama de jogo de tabuleiro aqui no Brasil. Eles foram misturando os jogos de guerra com os board games. E começaram a nascer. O Dave Arnison e o Gary Gygax, né? Que são considerados os dois pais do RPG. Foram gerando o Chainmail primeiro, que era um jogo mais focado em fantasia medieval mesmo. E depois dele, ou antes dele, não se sabe, mas o Blackmore, que também era parecido com isso. E daí, desse miolo, desse samba lá no Lake Geneva, no meio daquela bagunça lá nos Estados Unidos, nasceu, nas Twin Cities lá, nasceu o D&D, né? O Dungeons & Dragons, que é o primeiro RPG, talvez se eu considero o mundo. Não, é o primeiro, é o maior, né? Inclusive, é o nome original do Caverna do Dragão, né? O nome original de Caverna do Dragão é Dungeons & Dragons, que o desenho é do RPG. Muita gente não sabe, mas o desenho é baseado no jogo de RPG. Eu, particularmente, acho Caverna do Dragão bem mais legal do que Dungeons & Dragons. E aí, dali, as pessoas começaram a pensar, então, vamos jogar com... Em vez de jogar com o exército, vamos jogar com... Antes do D&D, né? Em vez de jogar com o exército, vamos jogar com o destacamento. Em vez de jogar com o destacamento, vamos jogar com personagens. Em vez de jogar com personagens, além de jogar com eles, vamos interpretar esses personagens. Como se a gente fosse eles. Vamos falar o que eles estão falando. Vamos executar o que eles estão executando. Foi daí que nasceu tudo isso. Que nasceu Chainmail, que nasceu Blackmore, que nasceu o D&D em si. E no D&D é isso. Você, em vez de jogar com o exército, você joga com o personagem. Você monta um grupo. E, essencialmente, é um jogo de faz de conta. Mas é daí que ele vem. Ele vem de um jogo de simulação militar. do Free Kriegspiel, né? Que era aqueles jogos alemães de... Não sei se eu filmei. Você morou na Alemanha e você corrige minha pronúncia se eu estiver falando errado. Mas é algo desse tipo. Seriam jogos de Guerra Livre. Free Kriegspiel, se não me engano. É, eu não vou tentar corrigir, porque aí você jogou a responsabilidade de mim de fazer a pronúncia correta. Então, eu vou passar. Mas eu acho que essa é uma primeira aproximação que eu faria, no caso, do RPG, com as artes marciais. Na verdade, é interessante que o que a gente conhece hoje como artes marciais, se a gente for parar bem para pensar, não é exatamente a configuração militar que a gente esperaria se a gente fosse muito ao pé da letra da ideia de arte marcial. Porque o que eu quero dizer com isso, né? Eu vou pegar, vou fazer restrito ao Japão, porque a gente não vai poder, sei lá, falar de todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, senão a gente não teria tempo. Mas se a gente for pensar em arte marcial, principalmente porque o Japão acabou criando muito do modelo que a gente tem hoje de arte marcial, inclusive isso foi depois, não dá para dizer exportado, né? Porque foi usado até quase como uma ferramenta de domínio, né? Quando teve o domínio do Japão em Taiwan, na Coreia, em outros lugares, né? Mas a arte marcial hoje que a gente treina, assim, muito grosseiramente falando, né? Geralmente é uma coisa voltada para uma espécie de duelo. Não existe aquele treinamento, você não chega numa academia de arte marcial, num dojo, enfim, como queira chamar, e aí fala assim, ah, tudo bem, agora nós vamos formar uma fileira, o outro vai formar uma fileira, precisamos aqui de 20, 30 pessoas de cada lado, não é essa a configuração que a gente tem, né? Isso muitas vezes, aí, até dizendo isso, né, porque eu lembro de vocês terem começado a fazer algumas conceituações lá no Café com Dungeon, né? E realmente, conceituar arte marcial, ou luta, ou, enfim, que nem, por exemplo, capoeira, um jogo, o que que é, né? Então isso é tudo muito complicado, principalmente porque não existe, até hoje não existe, assim, uma espécie de padronização, um consenso geral, um consenso universal. Mas, o que a gente tem, por exemplo, e fica bem claro, é que o que a gente tem como arte marcial hoje vem de uma tradição militar do passado, mas que vai se transformando em uma coisa praticamente de duelo, né? No Japão foi assim, né? Ou seja, existia um período de guerras, de muitas guerras, feudos que brigavam entre si pra tudo que é lado, uma tentativa de domínio territorial total, de unificação do... Não era um país, assim como a gente entende hoje, né? Mas unificação daquele território todo chamado Japão, né? E... Mas, de repente, existe um período de paz. E aí, o que você faz naquele período de paz, né? Como é que luta aquele cara que era um guerreiro até então, né? E participava de batalha a todo momento e agora, na verdade, as batalhas dele, como ele não tá indo pra guerra a todo momento, vai ser muito mais, por exemplo, uma situação que ele tá andando na rua e aparece alguém querendo matar ele, né? Então, isso vai se reduzindo, entre aspas, né? Mais ou menos o que a gente falou agora do RPG, né? Mas um wargame, tem luta entre exércitos, aquilo vai... Peraí, mas e... Um contra um, como é que é? E a gente vai vendo que existe uma certa herança nesse sentido na arte marcial, né? Nesse ponto em que muito que a gente tem é uma espécie de forma de duelo que vai acabar acarretando naquilo que a gente chama hoje de esportes de combate, né? Um boxe, um wrestling, judô, karatê, são todos duelos, na verdade, né? Então, isso eu acho muito interessante, pra mim, pelo menos, né? Que é quase uma linha natural que vai ocorrendo, né? Então, existe a briga entre exércitos, uma briga individual, e, na verdade, até no próprio estudo histórico do desenvolvimento das artes marciais, a gente vê que esse processo ele é bem demonstrado, né? Historicamente, né? O período de paz, ele acaba formando esse foco até posturas de luta, um uso maior da espada, né? Tem gente que imagina que o samurai, o guerreiro japonês, desde o início, a espada era a arma preferencial dele, né? Quando, na verdade, muito no passado, o sujeito preferia lutar com um arco e flecha, né? Ficar mais de longe, dentro do montado de um cavalo, circulando o campo de batalha, atirando com arco e flecha, né? Os nobres, né? É bem mais interessante do que entrar lá, imagina ser um nobre, um cara muito importante, ah, vou entrar com uma espada no meio do campo de batalha, é muito mais perigoso, né? É muito mais complicado, né? Eu comento isso com o pessoal do RPG, o pessoal fala muito da espada, é um símbolo do RPG, né? Então, tem as espadas e tal. Cara, uma das armas mais chumbregas que você pode escolher para lutar com alguém é uma espada, né? Não é à toa que grandes exércitos lutam com lanças, e quando você tem dinheiro, né? Com dinheiro e tecnologia, com armas de disparo, né? Balestras, bestas, balistas, atiradeiras, arco e flecha, como era o caso dos orientais que tinham essa técnica, né? Da flecharia. Mas a espada, ela é uma arma não só muito difícil de manejar, como uma arma que tem uma manutenção muito precisa, né? é muito difícil você manter uma espada caro, né? O fio... Uma espada com fio, estou dizendo. Uma espada de verdade, capaz de matar um homem, né? Uma pessoa. E não era à toa que os neandertais, a galera que era das pedras, usava a lança, né? Uma mão muito mais simples de se usar, você mantém o adversário à distância, né? Ele fica longe, você consegue ter espaço para futucar o outro lá, escudo, é um negócio que era fundamental nessa época, né? Lutar sem escudo era uma coisa que no Oriente era até comum, se não me engano, mas não me lembro de ter visto nada dos orientais usando muitos escudos, mas aqui no Ocidente era quase que um item primordial, assim, né? Você não ia entrar num campo de batalha sem um escudo porque você morria muito rápido. Não que você não fosse morrer, mas você ia tentar evitar atrasar isso o máximo possível. É que principalmente no Japão se tornou uma também uma demonstração de classe, né? O guerreiro, o samurai, ele carregava daisho, né? Que era um conjunto de duas espadas e aquilo demonstrava que ele era da classe de guerreiros e em um determinado momento histórico do Japão existe isso uma... é proposital, né? O shogun daquela época ele toma todos os armamentos de todo mundo e fala assim, não, agora somente uma classe vai poder ter e andar com essas espadas, né? Mas, claro, historicamente tudo não é tão rígido quanto parece, né? Isso é uma coisa que até falando em RPG e aí é uma coisa que eu penso às vezes quando eu olho algumas tentativas do RPG em simular algumas dessas questões que às vezes fica uma coisa um pouco muito estereotipada, né? E tudo bem, assim, né? Porque geralmente no RPG vai se falar assim, olha, isso aqui não é aquela situação histórica real e tal, isso aqui é um outro mundo completamente diferente, né? É faz de conta. É faz de conta, é. É que nem se assistir o Witcher, por exemplo, ele combate criaturas. A pior arma que ele poderia usar é uma espada, né? São bichos muito maiores que ele e ele ainda assim usa espada. É bonita a espada, né? Mas pra combater um bicho grande ou um dragãozão daquele que luta você tem que estar no mínimo com uma lança muito longa pra tentar evitar que a pata do dragão chegue em você antes de você pensar no que tá acontecendo, né? É porque, até porque a primeira coisa que você vai estar pensando é em sair vivo daquelas coisas. Eu acho que é muito interessante, inclusive. É. E tem um outro aspecto interessante que você até no início falou, né? Ah, você pratica arte marcial, então você, de certa maneira, tá fazendo RPG, né? Você tá jogando RPG, né? Tem um pesquisador que se chama Norbert Elias, ele com um outro cara chamado Eric Dunning, eles têm um livro que fala muito sobre uma coisa que eles chamam dentro do esporte de processo civilizacional. Na verdade, tem que entender o que ele quer dizer com isso. Basicamente, a ideia é de que as civilizações vão caminhando numa direção em que as pessoas não gostam mais tanto de violência explícita em your face, tipo assim. Então, os exemplos que ele dá, né? Por exemplo, no livro, né? No livro mais conhecido dele, né? Então, você pega lá o Coliseu Romano, briga de gladiadores até a morte, sanguinário, isso, imagine isso hoje em dia, né? Ou então, uma execução em praça pública em que você tira a cabeça do sujeito, coloca numa estaca, né? Isso pra gente hoje parece uma coisa como quis fazer isso no passado, né? Então, ele fala muito desse processo que o esporte ele acaba dando vazão ao que ele chama de mimeses, dessa nossa, entre aspas, vamos dizer, violência contida, né? Então, o esporte, por exemplo, né? Vamos colocar o futebol, sei lá. Ele, entre aspas, ele simula, essa mimeses é uma simulação como se fossem dois exércitos. Então, existe um objetivo a ser alcançado, né? E você tem, entre aspas, dois exércitos, um lutando contra o outro pra ganhar aquela, entre aspas, guerra, que é aquele jogo, né? E ele vai falar que até isso pode gerar a catarse, né? Ou seja, aquela sua emoção que tá totalmente contida de tal maneira por aquele evento ela se extravasar, né? E aí ele fala da catarse como um sinônimo, às vezes, né? Utilizado como purificação e coisas assim, né? E aí ele vai falar, ou seja, o esporte, ele vai criando meios de se tornar menos violento, então você coloca a luva, né? Você não golpeia mais o cara com a mão nua, né? Você bota uma luva, capacete, você cria regras que vão evitar um enorme derramamento de sangue e você vai criando mais e mais regras ou métodos ou tecnologia e etc, etc, pra tirar essa violência, né? Que dentro desse processo histórico e ao mesmo tempo você mantém aquela ação ou aquele momento de jogo, né? Como uma forma de você simular sentimentalmente ou enfim, ou de várias formas aquilo que você teria como um... É que em inglês, né? Se usa, por exemplo, a palavra contest. Pode ser várias coisas, né? Em português é meio difícil de você traduzir. Mas o que seria... Seria um conflito, vai, digamos assim. É, é. Seria um conflito, uma... Por exemplo, uma comparação de forças, o que quer que seja, né? Que você poderia encontrar num duelo, numa guerra, etc, etc. E aí você faz essa simulação que vai te trazer sentimentos ou experiências próximas. Não vai ser a mesma coisa. Você retira o perigo iminente de morte, etc. Tenta reduzir ao máximo isso, ao mesmo tempo que você tenta manter aquele sentimento. E o RPG, de certa maneira, ele tem isso, né? Ele também, ele se trata de uma simulação não física, né? Quer dizer, aí pode ter aqueles tipo live action, né? Que o pessoal vai... Mas isso aí não era bem isso que eu... Não é isso que eu tava falando especificamente, né? Mas... Mas ser RPG de mesa, sentado e tal, ele não vai ter essa característica da tentativa de aproximar fisicamente aquela competição, aquele conflito. Mas eu diria que talvez narrativamente, psicologicamente, talvez, ele traz esse elemento, né? De fazer uma simulação e você, por exemplo, viver uma guerra que na verdade você não foi de verdade. Você foi narrativamente, experiencialmente, às vezes até, né? Eu lembro que a primeira vez que eu joguei RPG eu era muito novo, eu era muito pequeno. Eu devia ter uns oito anos, não sei. Minha mãe me levou pra jogar RPG. E assim, foi a experiência de RPG mais incrível que eu tive, porque eu tinha a cabeça muito aberta pra imaginação do que tava acontecendo ali, né? Então, pra mim, parecia que realmente aquelas coisas estavam acontecendo. Então, te traz aquele sentimento de que realmente você tá participando daquela situação, assim, às vezes. Então, você falou da mimese, né? A gente usa a diegese no RPG, a gente fala muito dela que é essa realidade, essa tela mental imaginária onde o jogo se passa. E é muito louco como a gente compartilha mesmo essa realidade, como isso realmente seduz, né? Porque é diferente de você ver um filme, é diferente de você ler um livro, você tá interagindo ali mesmo, né? Você tá imprimindo realidade narrativa, imprimindo diegese ali, né? Você é o Geralt, né? Você não tá assistindo The Witcher, você tá interpretando ele, você tá escolhendo o que ele vai fazer e tem outra pessoa te dizendo se tá funcionando ou não, os dados estão te ajudando a parametrizar isso, as regras estão ajudando a parametrizar. É muito louco, né? A gente fica doido, seja criança, seja adulto, quando descobre pela primeira vez isso, a gente endóida. Não tem jeito. Eu acho que tem outro elemento interessante aí na RPG que eu não sei até que ponto daria pra dizer que a arte marcial continua entrando nisso, né? Que é essa capacidade do RPG de trazer esse elemento fantástico, esse elemento místico muito mais presente, né? Se a gente for pensar nos povos antigos, eles viviam dentro do mito, talvez dê pra dizer assim, né? E com essa mudança histórica que a gente sofreu ao longo do tempo, né? Hoje a sociedade é muito mais próxima da ciência, da razão em vários sentidos, né? Ou deveria ser, né? Ou deveria ser, né? Mas, de qualquer maneira, o RPG, ele ainda permite essa convivência com o fantástico, né? Exatamente. De uma certa forma, a brincadeira que eu fiz lá atrás é justamente essa, né? Que quando a gente tá treinando, né? Fazendo os katas, os katis, primeiro que eles são ferramentas fundamentais das artes marciais mais tradicionais que eles são o nosso dicionário, né? Onde a gente vai ali olhar pra ver se... Pra aprender as coisas, pra entender pra que serve. E você tá ali imaginando que tem adversários, né? Você tá fazendo essa sequência de movimentos ali imaginando que tem um adversário na sua frente e tal. Algumas modalidades, tipo no Shotokan a gente tinha uma coisa que chamava shihon, que era fazer uma espécie de Katia 2, assim, né? Parece um pouco um Toi Cha do Kung Fu, né? Você tá simulando uma luta mesmo, assim. E ali você tá realmente simulando, você tá fazendo de conta que aquilo tá acontecendo é essencialmente uma cena de quase de LARP, é quase um live action. O legal do RPG é que você, primeiro, você não se esforça tanto fisicamente pra fazer, você tá tudo rolando na imaginação, não precisa de tanto espaço, o risco de se machucar é um pouquinho menor, não gasta tanta caloria, o que não é tão legal assim, né? As artes marçais gastam um pouquinho mais de caloria e fazem bem pra saúde, né? O RPG faz bem pra saúde mental, as marçais fazem bem pra saúde física mesmo. Esse elemento mítico que você comentou, né? Do RPG, ele realmente é muito presente, assim, né? As histórias são histórias fantásticas, né? A gente puxa a imaginação da gente e voa. Tem gente que joga a fantasia medieval, sem dúvida nenhuma, é o gênero mais mais popular do RPG, mas você tem gente que joga jogos de horror do HP Lovecraft, lá do Cthulhu, tem gente que joga espada e feitiçaria, Sword and Sorcery, estilo Conan, tem gente que joga pulp, tipo Indiana Jones, tem gente que joga uma coisa meio agentes, né? Do governo, tipo 007, 11 homens no segredo, tem pessoal que joga fantasia espacial, parecido com Star Wars, Star Trek, tem de tudo, tem histórias pra todos os gostos, assim, então, o jeito que eu costumo, a melhor escola pra RPG, quando alguém pergunta, o que que é RPG? Eu pergunto a pessoa, qual que é teu filme favorito? A pessoa fala, é tal, sei lá, é Star Wars. Tá, e qual que é teu personagem favorito? Ah, é o Luke Skywalker. Tá, e qual que é tua cena favorita? Ah, é o duelo dele com o Darth Vader. Já dei um spoiler do Retorno Jedi aqui, o Luke duela com o Darth Vader. Não sei se é spoiler, né, porque... Será que o pessoal tá sabendo isso aí? É, isso aí é uma coisa que não é assim tão, tão spoiler assim. Mas aí, o que que eu faço? Eu falo, então tá bom, então imagina que você é o Luke Skywalker, você acabou de entrar na nave, abriu uma porta na sua frente ali, e tem uma sombra na frente nessa porta, escura, você escuta a respiração, e ele liga, na mão direita dele, você vê um brilho, avermelhado, se esticar como se fosse uma lâmina de luz, ele te dá as boas-vindas, ele fala pra você, Luke, eu estava te esperando, o que que você faz? A pessoa te fala assim, como assim, o que que eu faço? O que que você faz? O que que você faz? O seu Luke, e aí, o que que você faz? Ah, sei lá, eu tenho um sábio de luz? Eu tenho, é lógico que tem um sábio de luz, você ganhou do... Lembra que o Luke não ganha o sábio de luz do Kenobi? Ganha, então você tem esse. Ah, então eu vou sacar meu sábio de luz, aí você descreve, tá legal, você puxa o sábio de luz, aperta o botão, sai uma lã, pronto, eu saio jogando com a pessoa, aí a pessoa entende, ah, isso aí é RP, é isso aí, cara, aí sei lá, então eu quero bater com o sábio de luz no Darth Vader, tá, como é que você vai fazer isso? Ah, vou me aproximar, com cuidado assim, montando guarda, e vou tentar um golpe de cima pra baixo, assim, tá bom, então rola o dado aqui, vamos ver se você consegue acertar ele. aí ele vai lá rola o dado, aí eu vou lá rola o dado pro Darth Vader, vejo, faço as somatórias lá, e arbitro a cena, aí a pessoa começa a pegar no tranco, bicho. É o melhor jeito de ensinar o que é RPG, é isso aí, qual que é teu filme favorito, qual que é teu personagem favorito, qual que é tua cena favorita, pronto, bora jogar. E pra quem, já aproveito pra perguntar, pra quem, você que pratica arte marcial, joga RPG, na tua opinião, qual seria o sistema de RPG que você começaria pra alguém que treina arte marcial? Você sabe que a pessoa tem um background de arte marcial, e pensa assim, pô, vai vir essa pessoa aqui em casa hoje pra jogar RPG com a galera, qual seria o jogo interessante pra ela começar? Olha, tem pra todos os gostos, assim, né, porque todo RPG, ele tem um pouco dessa coisa, um pilar, um tipo de pilar de combate, essencialmente, tradicionalmente, a gente tem três pilares dentro do jogo de RPG, exploração, é combate, e o pilar social. Tem jogos que exploram mais o pilar social, é um jogo mais político, de interpretação mesmo, tem jogos que são jogos de exploração, você viaja por lugares, descobrindo coisas, levando, trazendo, e tem jogos de luta mesmo, você entra pra combater, tem jogos que misturam isso. Então, todo jogo de RPG tem um pouco de combate. Pra galera das artes marciais, como tem muito RPGista, artista marcial, é louco, assim, como é o mesmo público, é maluco, como vocês falam de arte marcial com RPG, ah, eu já pratiquei tal coisa, então, é um público muito afim. Dentro do Dungeons & Dragons, que é o mais famoso de todos, né, tem uma classe de personagens, são os tipos de personagens que você pode jogar, que se chama monge, que é essencialmente um guerreiro, é um artista marcial, um monge. Então, no meio, tem o guerreiro lá, tipo Aragorn, você vai ter o mago, tipo Gandalf, você vai ter o, o, sei lá, um sacerdote, uma sacerdotisa, que faz magias, faz, né, cura as pessoas, e no meio dele, você vai ter um monge, ali, que é um cara que está todo na mão, ali com a galera, e segue as filosofias, e tal, puxado um pouco da fantasia uxa, né, então, todos vão ter de algum jeito, o Tormenta, que é o Tormenta 20, que é o maior RPG brasileiro, o maior cenário brasileiro, também tem um livro de regras, chama Império de Jade, é muito interessante, para quem, para quem gosta de, de, de folclore oriental, né, mitologia oriental, eu acho que é um ótimo primeiro passo, assim, eu recomendaria Império de Jade, se você gosta de artes marciais orientais, né, se você é um pouco mais da capoeira, que nem eu, eu recomendaria o Áureos, do meu amigo rei, Reinaldo, que é um jogo super divertido, você joga com o Áureo, que é um descendente dos orixás, num Brasil fantástico, e você tem a arte da capoeira, né, que é uma arte mágica, concedida pelos orixás, e é um jogo super divertido, porque você, os dados, você usa uns dados diferentes, eles parecem, umas pirâmides, assim, de dois lados, eles rolam mais do que o dado normal, do que o dado quadradinho, né, eles são mais, mais parecidos com bolinhas, e aí, tem a roda de capoeira, quando você vai fazer uma disputa, né, com a pessoa que está narrando, a pessoa te dá a dificuldade, ela rola os dados de dificuldade na roda, que é um negócio estar na mesa, assim, um símbolo na mesa, os dados que caírem dentro da roda estão valendo como dificuldade, e aí você tem que jogar os seus dados de uma forma, que eles empurrem o dado do mestre para fora da roda, como se os dados estivessem jogando capoeira mesmo, além de tudo, ainda tem a temática, né, os atributos, as classes, você vai escolher uma coisa parecida com isso, e não dá para não falar do, quem quiser ir um pouco mais fundo, né, tem um suplemento, tem um jogo que chama GURPS, um jogo muito famoso na década de 90 aqui no Brasil, e o GURPS tem um suplemento que chama GURPS Artes Marciais, que aí é o supra sumo de arte, para quem gosta de arte marcial em RPG, aquilo ali. O GURPS tem suplemento de tudo, né, diga-se de passagem, qualquer coisa que você quiser, específica, de algum nicho, de alguma coisa, vai ter um GURPS ali para você, né. Vai, vai, cara, e ali é divertido, porque tem tudo, todos os estilos, as posições, as posturas, o tipo de ataque que você faz, tem um muito famoso também, que é o Street Fighter, esses estão fora de linha, o GURPS, o Street Fighter, eles estão fora de linha, são livros que você vai encontrar em sebo, só. Desses mais modernos, eu recomendo Império de Jade, que é fantasia uxa, fantasia de mitologia japonesa e oriental, recomendo o Audius, que isso é mitologia brasileira, com capoeira, mas todos eles, em algum grau, vai ter algum pouquinho de arte marcial ali, para você aproveitar, se você é um praticante que gosta mesmo disso, você vai conseguir encaixar alguma coisinha ali. É, o Street Fighter RPG, eu acho ele muito interessante, no sentido que eles conseguiram criar ali, um sistema de regras, que para quem pensa arte marcial, de uma maneira estratégica, consegue simular muito bem, essa questão estratégica, da arte marcial, vira quase um jogo de tabuleiro mesmo, assim as vezes, eu acho que, eu já vi gente até jogando, como se fosse um jogo de tabuleiro, sem necessariamente uma narração, uma questão narrativa, usando o cenário, mas do tipo assim, eu crio o meu personagem, você cria o seu, e a gente vai brigar aqui, usando o sistema, né? Até porque usa um sistema de cartas, usa o mapa hexagonal, né? E só que, assim, é aquela coisa, né? Eu acho que é muito interessante do RPG também, essa questão, até quando você comentou ali, essa parte da regra, tentar te trazer para aquele cenário, né? E até a primeira vez que a gente conversou, se não me engano, eu comentei contigo, né? Falei, pô, eu gosto muito de Street Fighter RPG, por causa disso, né? Por causa dessa simulação estratégica e tal, se torna uma coisa mais complexa, mas ao mesmo tempo, quando a gente entra na parte narrativa, para mim, parecia que existia uma certa, não sei se dá para dizer desconexão, né? Mas é como se, assim, existe um momento do duelo, que eu vou usar exatamente aquelas regras, mas quando eu saio dali, eu não quero usar essas regras, esse era o sentimento que eu tinha, né? Eu até vi que tem o, se não me engano, tem o Karyu Densetsu, né? Que é até nacional aqui, né? Do Thiago Rossi, da Nina Bichara, e, se não me engano, até quem ilustrou grande parte do livro foi o Odmir Fortes, né? Eles, tanto o Thiago como o Odmir, se não me engano, eles participavam muito do grupo de Facebook ali do Street Fighter RPG, assim, da minha memória, assim, e olhando, assim, o sistema ali que eles criaram ali no Karyu Densetsu, isso me parece que consegue suprir muitas dessas questões, né? Mas voltando ali para uma questão mais, uma coisa mais no anime, assim, claro que dá para, assim, RPG, você sempre consegue moldar o RPG de acordo com a sua necessidade, né? Que, que nem, geralmente vai se falar das regras da casa, ou então os hacks, as próprias modificações que você consegue fazer, mesmo que não sejam oficiais, né? No final das contas, o RPG, ele está na sua mão para você usar para se divertir, né? Assim, a rigidez, ela existe só se você quiser, né? Porque, na verdade, o jogo é seu. Você lembrou de um título importantíssimo aqui, cara, o... Passou pela cabeça, mas o Karyu Densetsu é perfeito para praticantes de artes marciais, para amantes de vitologia folclórica oriental, né? Ele é um jogo bem tático mesmo, tem cheio de conversas filosóficas, ideais apaixonados, e tem o Fast Play também, se você não quiser comprar o jogo, quiser experimentar, tem o Fast Play que se chama Fury Floripa, é uma aventurinha, você pode jogar para você sentir como é que é, é super divertido o joguinho, e muito legal também, a autoria do Thiago e da Nina, né? Outros colaboradores super, super importantes ali, teve o... 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 que colaborou, o Odmir ilustrou, o Bruno e a Bruna, a Bruna Nora, o Prozaico, em folha da ilustração, a Nora também da ilustração, a Rafaela Rion, também ilustradora, então teve bastante, teve um trabalho gráfico bem legal, o jogo, que vale a pena conhecer também, o Cario é uma... é uma ótima... última pedida. Agora, uma outra coisa que eu queria trazer também é que, eu lembro que no episódio lá do Café com Dungeon, vocês falaram sobre WWE, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Porque... Eu adoro esse negócio, Então, o WWE, ele é uma coisa muito, muito curiosa, assim, né? Porque em sua origem, o pessoal lutava mesmo pra valer e tal, e até se transformar numa coisa que... não sei se dá pra dizer que é um teatro, acho que não é a melhor palavra, o melhor termo, né? Continua sendo uma luta, mas é uma luta combinada, não naquele sentido de alguém comprou a vitória. Ela já é combinada desde o começo, o circuito ele é combinado, né? Tem um amigo meu, o Cristiano Milfão, que ele gosta muito de wrestling, né? Cat wrestling e tal. E eu até tava falando com ele sobre isso, né? Depois eu fui perguntar pra ele, né? A origem disso aí, né? Porque eu... Às vezes eu esbarro com o cat, o American wrestling e tal, quando eu tô vendo o jiu-jitsu, né? Porque lá no passado, início do século XX, acontecia muito o combate entre estilos. Então, por exemplo, os japoneses do judô, eles saíam pra outro país, iam pros Estados Unidos ou mesmo o Brasil, eles chegavam lá e não tinham uma competição de judô pra ele lutar. Ele chegava lá como lutador judô e vai demonstrar como, né? Então naquela época ainda rolavam esses desafios, né? E é interessante que o WWE, ele surge por uma necessidade, na verdade, da época, que era o seguinte, quando você lutava em determinadas regras pra valer, no duro, né? No Brasil eles falavam no duro antigamente. Quando você lutava no duro, era muito provável que você ia se machucar. Tem lutas aí que as pessoas saiam totalmente arrebentadas, assim, né? E isso pros negócios não é muito interessante. Por quê? Se você lutou agora, você vai depois lutar quando der. Assim, né? Até eu tava estudando agora esses dias nos jornais antigos uma luta de um cara chamado Akitaru Ono, um cara muito importante aí na introdução do judô e jiu-jitsu no mundo, né? Era da Kodokan, ele tava nos Estados Unidos, né? Existia todo um sentimento anti-japonês ali na época, né? Principalmente por causa dessa briga do jiu-jitsu com o wrestling americano. E aí ele vai fazer uma luta com o cara e o juiz meio que faz vista grossa pra todas as infrações na luta desse... Acho que era Ed Cutler. Cara, o Akitaru Ono, o cara faz um monte de coisas fora da regra ali, né? O Akitaru Ono, ele sai com uma mandíbula fraturada, cego de um olho, com os dedos todos quebrados. Então, imagina, né? Isso aí até, inclusive, o cara que tava com ele, o Uso Hirano, que também é um cara que fez parte dessa divulgação do judô ao redor do mundo nessa época, que era o manager dele, né? Ele entrou no ringue pra tentar tirar o cara de cima dele, deu uma chute no cara, deu uma confusão danada. E aí depois o Uso Hirano tentou usar as conexões com o presidente dos Estados Unidos na época, né? O Theodore Roosevelt pra ir reclamar, né? O cara saiu da regra, fez tudo errado, a gente tem que dar um jeito de regular isso aí pra não acontecer esse tipo de coisa, né? Na época, o judô tinha um trânsito com a Casa Branca porque o Roosevelt, ele treinou com o Yamashita, né? Que foi um aluno de Goro Kano, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, dependendo do que acontecesse na luta, primeiro, duas coisas podiam acontecer que não eram boas. Uma, a luta ser muito parada porque os lutadores estavam com medo, né? De se machucar, ou de repente fazer um movimento que o outro ia se aproveitar e o público não gostar. E a outra, o cara sair todo arrebentado daquela luta. Então, teve três caras no wrestling que eles começaram a identificar essa necessidade. Até na época, se não me engano, chamaram eles de Golden Dust Trio. Eram três caras bons de wrestling. E eles falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai, não é que a gente vai comprar lutas, a gente vai criar um circuito combinado. Só que ninguém vai saber que é combinado. E qual é uma coisa que é muito interessante pra história da arte marcial ou das lutas aqui no Brasil? Naquela época, principalmente, né? Quando você ainda tinha lutas entre jiu-jitsu versus capoeira, jiu-jitsu versus catch wrestling e assim por diante. Quando chegavam essas lutas no Brasil, que na época não tinha televisão, né? Então o pessoal ia no cinema assistir, né? Os brasileiros achavam que era de verdade. Então eles olhavam aquelas lutas cheias de ação com um monte de golpe e aquelas regras e falavam, ah, então é assim que faz lá fora, né? E eles começaram a lutar aqui como se aquilo fosse tudo de verdade, né? Então isso aí é, entre aspas, o ancestral do nosso vale-tudo que virou o MMA, o UFC de hoje, né? Eram essas lutas, isso muito na origem do WWE, né? Não era WWE ainda, obviamente, né? Mas muito na origem. Lá nos Estados Unidos esses caras querendo criar um circuito, um método de fazer mais dinheiro porque haveriam mais lutas com menos lesões, lutas mais interessantes para o público, né? Com toda aquela teatralidade, né? Você conseguia vender a luta com planejamento, né? E no Brasil chegou e muitas vezes, então às vezes o que que aconteceu? Um lutador chegava lá de fora com a mentalidade de que no Brasil se fazia daquele jeito, só que o brasileiro não sabia. Ia lutar como se fosse uma coisa normal, né? Igual, né? E assim, não é para dizer que os caras não sabiam lutar. Eles sabiam. Muitos dos caras que criaram esse circuito, os caras eram lutadores sensacionais. Eles só perceberam que mercadologicamente falando, não valia a pena, né? Então, isso é uma coisa que quando vocês estavam falando sobre WWE, eu pensei, eu lembrei isso, eu falei, cara, é muito interessante, né? Porque quando a gente olha o WWE hoje, não dá para imaginar esse passar, ou seja, em algum momento, sim, claro, as pessoas lutavam de fato, né? Na verdade, que era o pro wrestling, na época, o wrestling profissional foi se moldando até o WWE, né? Pensando nisso, né? O RPG, ele está mais para um WWE ou para uma luta competitiva? Olha, eu acho que a comparação, ela não funciona para o RPG, porque quando a gente está colocando na arte marcial, você tem ali o que você falou, são duelos, né? E o RPG, ele não é competitivo, ele é colaborativo. Então, não dá nem para dizer. Você fala, mas tudo bem, mas tem uma pessoa que está narrando, que está mestrando, ela vai interpretar personagens que estão contra os jogadores. Vai, mas ela não está torcendo por eles, ela está ali para ser imparcial, né? Se aquele duelo, aquele conflito, aquele combate que eles toparam ali for acabar com eles, ela vai acabar, ela vai fazer o melhor que aquela criatura fizer, se não eles... Então, acho que se a gente fosse pensar, se a gente for tirar essa camada colaborativa do RPG e for colocar um pouco dessa camada de imparcialidade do narrador, estaria muito mais para um competitivo, porque não tem muita coisa combinada não, é tudo no improviso. É, porque na verdade é um jogo, né? E o jogo, não necessariamente ele precisa ser competitivo, né? Então, de certa maneira, entra nessa ideia de um jogo que ele é colaborativo, ele não é... você não tem um adversário na sua frente. Mas, de qualquer maneira, o RPG, ele também se trata de uma... de ultrapassar determinados obstáculos, né? O mestre, ele está ali meio que para organizar e meio que para fazer às vezes, vamos dizer assim, de uma lei universal, não sei se dá para dizer isso, né? De dizer que faz... que aquele mundo ali é coerente com relação às coisas que estão acontecendo, né? Ele é um árbitro, né? Ele mistura as funções de diretor e árbitro, assim, do que está acontecendo ali. Mas ele, de maneira alguma, está contra os jogadores, também não está a favor dele. Ele está ali para interagir, né? Para ajudar a história a despertar as consequências que vão mover a história adiante. Então, nesse sentido, acho que a história é mais perto do wrestling aí do que do WWE. E no sentido da interpretação, né? Do roleplay, de você... Isso tem muito, né? No WWE, principalmente, você percebe, eles são personagens, né? Eles vestem personagens, mesmo na hora que eles estão ali. Tem o Undertaker, que é o famoso lá, o Correiro. O The Rock, né? Foi muito tempo do wrestling. O Cena também ficou famoso. O John Cena. Tem um personagem em volta deles. E se você for para o UFC, também tem um pouco disso, né? O Anderson Silva tinha lá o Spider, que era aquele personagem, não era o mesmo personagem, mas ele tem um jeito ali na hora que ele vai entrar na luta. Tem um que tem uma fama de ser mais catimbento, o outro tem a fama de ser um pouco mais honrado, um pouco mais respeitoso. Então, acho que nessa parte do roleplay também... Sim, mesmo fora do WWE, mesmo no UFC, por exemplo, a parte narrativa ela está lá, né? Toda aquela tensão que é construída pelos lutadores antes da luta, claro que ela é interessante do ponto de vista de venda, né? Mas justamente porque ela cria uma narrativa por trás daquela luta que vai além do que simplesmente aquilo que está acontecendo naquele momento, né? Então, ah, o lutador tal, ele não gosta do outro lutador porque em determinado momento eles se encontraram não sei aonde, né? Isso vai criando um imaginário ali na cabeça do espectador para aquela luta, mais do que simplesmente olhar duas pessoas ali lutando entre si, né? Exatamente. Cob, então, eu acho que é isso. Muito obrigado. Inclusive, eu queria que você comentasse aí sobre esse evento que está rolando aí, né? Que você começou aí, né? Na verdade, eu devia ter pedido para fazer isso no início do episódio. Não, não tem problema. O meio de mentoria para mestrar está rolando. Na verdade, é uma... Se você gostou, se ouviu sobre RPG aqui, se divertiu, quer experimentar, é uma boa oportunidade que você vai ter para experimentar jogar RPG. nos dias 4 e 5 de fevereiro vai ter um evento online de RPG que chama Verão da Lata. Vários narradores vão estar mestrando, eu entre eles, e você vai poder se inscrever lá. Eu deixo o link com o Gustavo para ele colocar na descrição do episódio do Verão da Lata. E se você se animar a mestrar, né? Ah, quero mestrar um jogo desse para os meus amigos. Aí você pode aproveitar o mês de mentoria para mestrar, né? Que a gente... O pessoal nos Estados Unidos parece que tem esse hábito, né? De pegar um mês e fazer uma coisa, assim. Tipo, ah, em novembro eles se juntam para escrever um romance. National Novel Arriving Month. Em outubro eles se juntam para desenhar. É o Inktober. E aí, em janeiro, eles escolheram o que seria o New Game Master Month, que é o mês do novo narrador. E desde 2015 eles fazem isso. É um programa que eles fazem com atividades e tal, para o pessoal aprender a narrar um sistema novo ou começar a narrar do zero, a primeira aventura. E desde 2015 que eu olhei eles fazendo isso. E acho legal, acho que é um movimento bacana que eu queria ver aqui no Brasil. Esse ano eu tanquei a Quest aí, eu resolvi enfrentar esse combate, pedi ajuda de outras três amicíssimas minhas para fazer a coordenação. Elas estão coordenando junto comigo ao meu lado essa mentoria. Vou deixar o link também aqui para colocar para vocês na descrição. a gente já tem uma newsletter semanal. Se você começar agora, até o final de fevereiro você está pronto para mestrar. Então, a gente tem uma newsletter semanal com os links das atividades anteriores. A gente tem um grupo no Telegram e um servidor no Discord onde a galera conversa, tira dúvidas. A gente está fazendo uns papos também que estão virando podcasts. Então, se você procurar aqui no Anchor ou no Spotify ou na nossa plataforma, você vai encontrar o mês de monitoria para mestrar, as conversas que a gente está fazendo lá. Se você gosta de RPG e está ouvindo, vai lá, ouve, você conta para a gente o que você achou e obrigadaço pela oportunidade aqui de estar. Se você está com a gente lá, se está ouvindo, seja bem-vindo. Vai ser legal ter você conosco na comunidade. Então, é isso. Muito obrigado, Kobi, por ter sentado aí. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer. A conversa foi ótima. Então, é isso, pessoal. Não se esqueça lá de se inscrever nas nossas redes sociais e ficamos por aqui por mais um episódio e até a próxima. E aí E aí E aí